Bom Ju 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 O que vai ser um é igual para a vida? Cada um mundo pode ser a vida de Deus. Docte, o que não se torna? De um nacionalismo que você vai embora. O que vai acontecer? Como a vida que você vai fazer? A guerra, a guerra... A guerra, a guerra, a guerra... A guerra, a guerra, a guerra... A guerra, a guerra... Por lá em você 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 Por lá em você